Fofofantex consumers their vcision xxxx 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 through as i rfx radio Música A boica minge é bota manha só o cabelando Por isso pele sem, punha até por porcinha A boica minge é bota manha homem Deu visão com o maco mole Minha pita tudo mole Cabo face viva a lidar de comer, minge Cabo face viva a lidar de comer, minge A minha pita mole, minha pita mole Minha pita mole, sua mamã gufraveiro A minha pita mole, minha pita mole Minha pita mole, sua mamã gufraveiro Ai gamba na uai, ai gamba na uai Ai gamba na uai, ai gamba na uai Cabo com fone ou cabeça, cu ureleza, menje O miro é que decidir isso, o ita de isao Nisipo menje, cu capesta, o ita de isao Nisipo vijerita, o ita de isao El kumanda O miro é que decidir isso, o ita de isao O miro é que decidir isso, o ita de isao Nisipo menje, cu capesta, o ita de isao Mamakabunga da gila uai Ikatudu uai kuta maltratam uai Mamakabunga da gila uai Ikatudu uai kuta maltratam uai Malfados, mori xpita mi Malvados, mori xpita mi Malvados Aay, gamba na uai Aay, gamba na uai Aay, gamba na uai Aay, gamba na uai Ajente Vika Samira de Mindara El maquinata de Safi Shadee puluwa Sem tempo sou fazenda Shadee puluwa Shadee puluwa Shadee puluwa Shadee puluwa Shadee puluwa